Já diria, Barões da Pisadinha, rapaziada, eu já te superei, certeza, tá? Eu superei, mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. Esse foi o resumo de Esporte 2 Guarani 0 na Ilha do Retiro, que por falar em Ilha do Retiro, foram 16 jogos do esporte realizados nessa temporada. Adivinha, 16 vitórias, 44 gols marcados e apenas 3 gols sofridos na Ilha do Retiro. E dos 44 gols marcados, essa marca poderia ser muito maior. Poderia ser 50, 60 gols, porque todos os jogos a gente tem que perder um caminhão de gols. Mas primeiro, a gente tem que enaltecer a vitória extremamente convincente do esporte ontem na Ilha do Retiro, que a gente neutralizou o Guarani durante 90, 95% do tempo. A gente teve o controle e o domínio total da partida desde o início do jogo. A gente fez com que, mais uma vez, tá? A gente fez com que o adversário parecesse ser ridículo. Só que o Guarani não é ridículo. Tá longe de ser ridículo, inclusive. Parecia que o Guarani ontem era um time de Série C. Parecia, só que não é. Inclusive, o Guarani, nesse momento, está no G4, tá? Beleza que tem 5 jogos realizados já. Mas foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Guarani que vem de 2 derrotas consecutivas, depois do jogo de ontem, embalou aí na segunda derrota consecutiva na Série B. Só que o Guarani, gente, esse mesmo Guarani aí, venceu do Ceará de 3x0 lá no Presidente Vargas. Esse Guarani não é à toa que está na quarta colocação. E é um time chato e competitivo. Então, o esporte ontem não venceu de ninguém. Ah, não, vencemos de ninguém ontem. Não, não é isso, exatamente. A gente venceu do time chato e competitivo, que tende a ficar circulando ali da décima colocação para cima. Do G10 para cima. Essa é a projeção do Guarani para a Série B, tá? E além da gente vencer e sair da zona do rebaixamento, que a gente tinha que vencer obrigatoriamente ontem, jogando na Ilha do Retiro, a gente empurrou o Ceará para a zona do rebaixamento na décima sétima colocação. E, meus amigos, ontem, além da gente avaliar o resultado sendo muito positivo e o desempenho também, ontem o esporte passou um recado para todos os times da Série B, inclusive os times que estão no G4, principalmente. Vitória e Criciúma, que são os líderes, né? O Criciúma é o líder, mas tem um jogo a mais com 13 pontos conquistados. E o Vitória é o vice-líder. 100% de aproveitamento, quatro jogos, quatro vitórias. E o Vitória está bem na competição, de fato, e merece estar aí na vice-liderança até o momento, porque está jogando bem, está sendo um time muito bem encaixado, muito bem organizado. Só que o esporte já passou um recado no jogo de ontem, para a torcida do Vitória, para a torcida do Criciúma, para todo mundo. Meu irmão, a gente está muito atrás ainda, porque a gente nem jogou ainda a Série B. A gente começou a Série B ontem, mas te prepara que a gente está chegando forte para brigar pelo título na Série B. Ah, mas é um jogo contra o Guarani só na Ilha do Retiro. Verdade, é só um jogo. Só que não é só um jogo, exatamente. É toda uma temporada sendo muito bem construída pelo esporte. O esporte está construindo uma temporada desde o finalzinho do ano passado para ser campeão da Copa do Nordeste. E o esporte fez tudo certo para ser campeão da Copa do Nordeste, sim, tá, gente? É boa a gente frisar isso aqui. O esporte teve o melhor ataque, a melhor defesa, o artilheiro, a melhor campanha, o melhor técnico, o melhor futebol apresentado. Aí, por que não foi campeão? Aí, meu irmão, a gente vai entrar no campo do azar, nas penalidades do árbitro pedir para voltar. A gente vai entrar no campo também da incompetência do nosso ataque em perder um caminhão de gols todos os jogos, mas também tem o azar da bola bater na trave duas, três vezes durante o jogo. Goleiro fazendo um milagre. Então, assim, a gente fez tudo certo para ser campeão daquela Copa do Nordeste. E a gente vem numa temporada, numa batida muito boa. A gente tem 68 gols marcados na temporada. A gente tem uma defesa muito sólida. A gente pratica um bom futebol. A gente tem um Juba que vai deitar e rolar nessa Série B aí. Já está deitando e rolando. Ontem já foi duas assistências. Então, para a gente brigar pelo título da Série B, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro, qualidade técnica. Esse é o principal. Você tem que ter jogadores que definem jogos. Um Love, um Juba, um Jorginho quando voltar e tem que recuperar o bom futebol dele. Um Fabrício Daniel, que entrou ontem, mais uma vez já entrou e falou, com dois, três toques na bola, eu já mostrei que eu tenho qualidade para se titular desse time aí. No lugar de adinho, inclusive, na ponta direita. Então, a gente tem qualidade técnica em comparação aos outros times para brigar pelo título. E o principal, a gente pratica um bom futebol. E aí, vou voltar no início do vídeo, né? Eu já te superei. Foi o recado dos jogadores para a torcida do esporte. E o recado não foi nas palavras, não. Cantando musiquinha, não. Eu sou horroroso cantando. Mas foi no futebol apresentado ontem. Passou uma tranquilidade para a torcida. Tipo assim, torcedores, vocês, uma parte de vocês que estavam preocupados que, pô, será que a gente ia sentir o golpe? Será que os nossos jogadores iam sentir animicamente, psicologicamente, mentalmente uma perda do título na Ilha do Retiro para o Ceará da final da Copa do Nordeste? Existia essa dúvida na cabeça de alguns. Será que a gente ia começar a degringolar na temporada? Era óbvio que não, gente. Para mim, estava escancarado para todo mundo que isso não ia acontecer. Que o esporte ia continuar numa boa batida. Porque olha o nosso grupo de jogadores. Rafael Thierry já jogou Mundial de Clubes, já jogou o final de Libertadores, Sabino Experiente, Carilhos Experiente, Everton, apesar de ser novo, já tem uma casca. Ronaldo e Fabinho já tem mais de 30 anos de idade, de Fabinho, Ronaldo já está chegando próximo, nosso molecão da base. Porra, aí você vem o Juba, dispensa apresentações, Love, dispensa apresentações, Fabrício e Daniel. Porra, esse grupo do esporte não tem perfil para sentir um golpe de uma perda do título na Ilha do Retiro, não. Lógico que, porra, todo mundo ficou triste, né? E, porra, falando, ó, a gente não merecia perder esse título. Mas, eu tinha convicção que os jogadores iam dar a resposta ontem, inclusive, cravei o palpite, tá? Disse que seria 2x0 e foi 2x0 em um futebol muito vistoso do esporte, com muita marcação, pressão no campo de ataque do Guarani, roubando bola no campo de ataque, o meio campo, os volantes funcionando, meio campo não, porque tem a Mata e Vaga, né? Mas, os volantes funcionando bem no jogo, os pontas funcionando bem, é de conseguir fazer uma partida decente, Juba, duas assistências, dispensa apresentações, pô, é Juba, né, irmão? Já começou a temporada do jeitinho que eu já esperava, duas assistências, a zaga, extremamente segura, Rafael Thierry Sabino e o capitão fazendo dois gols, os laterais bem no apoio, bem na marcação, então, o time como um todo ontem funcionou muito bem. O grande destaque foi Rafael Thierry pelos dois gols marcados, sem dúvidas nenhuma. Óbvio, tem coisas pra melhorar? Tem. Alô, Anderson, por que Juan Xavier não entrou ontem? Até agora eu não sei. Ele colocou Gabriel Santos, colocou Fabrício Daniel que deveria entrar de fato, colocou Pedro Martins no lugar de Ronaldo e foi fazendo até, colocou Filipinho, colocou todo mundo. Ele só não colocou quem ele deveria colocar nesse momento que era Juan Xavier. E mais uma vez, pra galera que acha que eu estou colocando a projeção que Juan Xavier vai ser o novo Messi, o novo De Bruyne, não é isso. É que eu quero saber o mais rápido possível até onde vai Juan Xavier? Até onde ele vai poder nos ajudar pra essa série B? E a gente sabendo o mais rápido possível, a gente vai solucionar esse problema o mais rápido possível. Seja com a mudança de esquema tático, ou seja, no deslocamento de algum outro jogador pra fazer a função de meio atacante quando o Jorginho não estiver bem, ou lesionado, ou suspenso. Então, esse é o meu grande ponto. É a gente solucionar o mais rápido possível os nossos problemas que a gente tem na meiuca, no ataque, nas pontas. A gente tem problemas no elenco de uma maneira geral, como qualquer time da série B tem. Então, esse era o meu grande ponto. Por que não colocou o Juan Xavier? Mais um jogo que o jogo estava controlado, o jogo já estava ganho. Porra, dá sequência pra Juan Xavier? Minutagem, melhor dizendo, pra ele jogar como um camisa 10? Já que tu tem um jogo propício pra isso, tava muito claro que o jogo pedia a Juan Xavier. Mas, Enderson Moreira, mais uma vez, não quis utilizá-lo. Paciência, fazer o quê? Moreira, você é essencial. E é mesmo. E agora, gente, a gente vai entrar no campo do caminhão de gols perdidos, né? A gente já focou um pouquinho no ponto negativo que, pô, por que não utilizar mais o Juan Xavier? O próprio Lucas André poderia entrar um pouco mais, também tem mais minutagem. Fábio ontem nem foi relacionado, Renzo ontem nem foi relacionado, enfim, decisões de Enderson Moreira, que algumas vezes a gente olha e fala é inexplicável isso aqui, mas o resultado ele cala a nossa boca, né? Cala a boca aí, então foi 2x0 e o esporte massacrou o Guaraneira pra ser 5x0. Então, cala a boca aí que a gente jogou muita bola. E é mais ou menos isso aí, eu tenho que calar a minha boca mesmo, mas de fato, a gente coloca no ponto figurativo aqui, né? Mas a gente tem que colocar esses pontos negativos também. E a gente vai tocar no grande ponto agora negativo da temporada, que é muito consistente, esse ponto negativo. Todo jogo acontece isso. Não todo jogo vai, 80% dos jogos acontece isso. Meus amigos, é o caminhão de gols perdidos. E esse time não treina a finalização. Não é possível que esse time esteja treinando a finalização. Não tá treinando a finalização, velho. pra mim tá muito claro, gente. Pra mim só não vê quem não quer. Ó, estatística rápida, tá? A gente finalizou 41 vezes nos últimos dois jogos. 41 vezes. Chutem aí antes de eu dizer o número. Quantas vezes a gente finalizou na barra? Foram 14 chutes na barra só. Velho, você finalizou 41 vezes, você tem que finalizar, sei lá, 20, 22 vezes, pelo menos na barra. Só que aí vai chegar num ponto que muitos vão falar, ah, mas isso aí acontece. O esporte chuta muitas bolas a esmo de fora da área sem perigo nenhum porque o time não trabalha bem a posse. Não, não é isso. O esporte trabalha muito bem a posse e chega muito forte dentro da grande área pra finalizar bolas. Só que, meus amigos, é impressionante como esse time finaliza mal, velho. Quando finalizar bem, é, lógico, você vai estar no campo do, ó, o goleiro vai ter que fazer um milagre pra que não aconteça o gol. Beleza, aí é méritos mais do goleiro do que de mérito do nosso ataque, ok. Mas assim, gente, como é que de 41 chutes você só finaliza 12 vezes na barra, sendo que você cria boas oportunidades do meio da lua em diante? Algo de errado não está certo, literalmente, né? Esse time não treina finalizações. Eu acho que esse time, a partir de agora, já deveria ter feito isso dois meses atrás. Sei lá, faltando uma hora pra acabar o treino, meia hora, meu irmão, finalização, finalização, vamos treinar intensamente finalização aqui, porque o trabalho está sendo muito bem construído, o time está apresentando um bom futebol, isso é o mais difícil, o mais fácil que é corrigir as finalizações, não está sendo feito até o momento na temporada. E ontem, meus amigos, das 41 finalizações, como eu já falei pra vocês, apenas 14 chutes na barra, na meta do goleiro Pegorari ontem, e juntando, óbvio, tudo isso, também na meta do goleiro Richard na final da Copa do Nordeste. Meus amigos, nos últimos dois jogos, a gente perdeu 12 chances claríssimas, isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo. Ah, mas qualquer time vai perder gols, óbvio, o Barcelona vai perder, o Real Madrid, o Bayern de Munique, óbvio, todos os times do mundo vão perder gols, e vai perder mais do que fazer, óbvio, só que o esporte, ele perde além do necessário, além da conta, extrapolou aqui o limite. Como é que a gente perde 12, 13 chances claríssimas? É muita coisa, gente, é muita coisa, bicho, tipo assim, a gente chegou nos últimos dois jogos 16 vezes cara a cara com goleiro, ou se não foi cara a cara, foi dentro da grande área com chance ali boa pra fazer o gol. Como é que de 16 vezes a gente só fez 3 gols? isso é um aproveitamento, gente, muito abaixo de 50%, beleza, você chegou 16 vezes e você vai, sei lá, fazer 5 gols, ainda tá dentro de um aceitável mínimo, sei lá, 5 gols, 6 gols, 7 gols, beleza, mas você fazer 3 gols, porra, meu amigo, é um aproveitamento ridículo, se a gente aproveitasse 10% mais do que a gente queria, a gente teria, sei lá, velho, 70 gols, 70 não, porque a gente já tem 70, a gente tem quase 78 na temporada, a gente teria 80 gols pelo menos na temporada, então assim, é só esse ponto de preocupação, isso me preocupa pra Série B? Nem tanto, pra Copa do Brasil me preocupa, porque contra o São Paulo, meus amigos, não adianta a gente praticar o melhor futebol, não, não vai adiantar, como não adiantou contra o Ceará, uma hora a conta chega, não adianta, meu amigo, se a gente não for eficiente, não adianta adiar absolutamente nada, contra o São Paulo, a gente, além de ter que praticar obrigatoriamente um bom futebol, a gente vai ter que ser muito eficiente, se a gente unir essas duas coisas, a gente ganha a Série B e pode alcançar coisas maiores na Copa do Brasil também, principalmente projetando questões financeiras, então assim, ontem o recado foi passado muito claramente pra todos da Série B, ó, eu sou esporte, eu tenho tradição, eu sou time de Série A, apesar de estar na Série B, eu construí uma temporada inteira até o momento pra chegar na Série B e brigar pelo título, então vitória, se animem, se a temporada é boa, mas olhem pra trás, que o esporte tá chegando aí, viu, tá chegando forte, é mesmo, tá chegando forte pra temporada na Série B, já começou o recado ontem, quarta-feira é mais um jogo na Ilha contra a Tombense, o esporte é favorito, tende a vencer mais um jogo, assim a gente espera, né, lógico, então assim, fiquei animado mais uma vez com um bom futebol do esporte, mesmo com o Matheus Vargas de titular, o futebol do esporte conseguiu fluir durante todo o jogo, e mesmo com o Edinho que conseguiu ser útil durante a partida, o esporte conseguiu fazer um bom jogo, e tem tudo pra gente fazer uma boa Série B, e brigar pelo, vamos ser campeão da Série B, rapaz, vamos brigar por esse título aí, cara, a gente merece, a gente tá merecendo já, a gente tá construindo trabalho pra ser campeão, é, óbvio que, atenção, 38 rodadas, tem muita coisa ainda, a gente tem que reforçar um pouco mais nosso elenco e tal, tem coisas pra corrigir, mas a perspectiva que ficou ontem foi boa, boa demais até, me surpreendeu positivamente o bom futebol praticado pelo esporte. Love, eu gosto pra caramba de você, meu irmão, sou teu fã, mas começa a caprichar um pouquinho mais na finalização, cara, aquele caminhão de gol que tu perde, começa a perder metade do que tu perde, que já vai ser espetacular, cara, já vai ser sensacional, será que é Love ligando pra mim? É não, é não, tão ligando aqui pra mim durante a gravação, tá, sempre isso, durante a gravação começam a ligar, mas paciência. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, tá, colocamos o Ceará onde ele tem que estar nesse momento, que é a zona de rebaixamento, porque o Ceará não joga nada nessa Série B e nesse momento merece estar aí, mas o Ceará vai se recuperar na competição e acho que vai brigar pelo acesso. Com o Barroca, eu acho que não, sem Barroca, eu acho que sim, pode brigar até pelo título, tá, e o esporte ainda tá muito cedo, um jogo, né, contra o Guarani, venceu, mas ainda tá muito cedo de fato, é, pra já pensar em chegar no G4, porque ainda tem jogos pra gente realizar, né, muito cedo quando eu falo é só pelo número de jogos, tá, mas não pela temporada, porque pela temporada a gente sabe que esse time vai chegar lá e espero que seja o mais rápido possível. Enfim, próximo jogo contra a Tombense, vamos em busca de mais uma vitória. Minha garganta tá inflamada, não era nem progredor vindo de tão longo assim, mas, obrigado pela compreensão, pô, não tô nem aguentando mais, obrigado pela compreensão da galera lá na Dali, é, a gente fez a transmissão, não foi a melhor coisa do mundo, mas foi o que deu pra fazer nesse primeiro jogo, estreamos com o pé direito lá na Dali também e acompanha a gente nas transmissões na Dali também que a gente vai fazer a maioria dos jogos do esporte nessa Série B, tá, então, obrigado mais uma vez pela audiência, nas lives aqui no YouTube e na Dali também, tamo junto, a gente volta aí mais tarde, valeu. Tchau.